Um barquinho ligeiro andava, ligeirinho andava no mar Um barquinho ligeiro andava, ligeirinho andava no mar A nuvem passou, o mar se agitou, o vento a soprar e os barcos a virar Vem a onda, baloi-se ao barquinho e o barquinho faz-te a pé no mar Um barquinho ligeiro andava, ligeirinho andava no mar Um barquinho ligeiro andava, ligeirinho andava no mar A nuvem passou, o mar se agitou, o vento a soprar e os barcos a virar Vem a onda, baloi-se ao barquinho e o barquinho faz-te a pé no mar Um barquinho ligeiro andava, ligeirinho andava no mar Um barquinho ligeiro andava, ligeirinho andava no mar A nuvem passou, o mar se agitou, o vento a soprar e os barcos a virar Vai a onda, baloi-se ao barquinho e o barquinho faz-te a pé no mar Vai a onda, baloi-se ao barquinho e o barquinho faz-te a pé no mar Vai a onda, baloi-se ao barquinho e o barquinho faz-te a pé no mar Vai a onda, baloi-se ao barquinho e o barquinho faz-te a pé no mar Vai a onda, baloi-se ao barquinho e o barquinho般